Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ficou bem maquiadinho, olha lá, ali tá aparecendo a tela, vamos apertar um pouquinho mais pra cá, todo mundo aí que dá pra dar pra lá. Depois quer ganhar comprimento ainda falando do meu nariz, fica o narizinho rasguendo. Ei, sur, estamos falando aqui dos velhos tempos do forró, cara, fumaça que veio representando aqui o forró. Isso aí, forró-bodó. Quanto tempo já o forró-bodó, cara, tava parada? Era 2002, 2003, né? Era o início do alternativo ali, né? Bem no primeiro ano do alternativo, né? Então a gente começou a fazer aos domingos, por intermédio do Feijão, que infelizmente não conseguiu. Todo mundo conhece o Feijão, tropentista, toca casamentos. Feijão tá no casamento agora, né? Isso aí. Feijão que teve a grande ideia de fazer a banda e a gente tocou por oito anos no alternativo, né? E agora a gente tava parado esse tempo todo. Oito anos? Isso aí. Deixa eu ver se eu tô enganado, eram os domingos. Eram os domingos. Eram os domingos, o alternativo forró. Ainda bem que ele não falou que eram os domingos, né? Não, ele não tinha escutado, cara. Ele não tinha escutado, cara. Não tinha escutado. Desculpa. Seguinte, ó. Deixa eu te falar uma besteira. Como esse cabelo aí, cara? Tava de touca. Eu me lembro da galera que se programava pros domingos de dançar forró no hotel. Isso, isso mesmo. Era programado assim, a galera da dança. Algum casamento veio lá. Eu ia com os amigos meus. E eu casei no hotel. Eu conheci a minha esposa dia 27 de dezembro de 2003 numa alternativa. Veio no palco e ela na areia ali naquele palco de areia da fora. Estamos aí indo pra 12 anos de relação já. Eu me lembro que eu fui um domingo. Eu fui vários domingos, né? Que noite que ela foi escolher. Mas um domingo eu fui e eu tava com um colega meu. Eu falei... Já notou que nós já viemos vários domingos aqui, né? Pra ver se nós implacávamos. Eu era solteiro. Eu sei pra muito tempo. A gente via pra ver se implacava um domingo ali, né? Finaleira. E saia acompanhado. Forró e coisa. Até de sandália eu já fui, cara. Eu fui de sandália. Um dia aquela sandália franciscana pra ficar no clima. Que nem o Feijão usava lá tocando. Isso aí, isso aí. Fui um dia, mas nem a sandália adiantava. Fui com a sandália com a barriga do Genival na cerda. Tava em casa, né? E cantando ele tá de olho no metique dela. É, eu tocando forró agora eu me sinto o Gonzaga. É bom me tocar forró que tu pode largar a barriga. Porque o Gonzagão, Genival, todo mundo tinha o barrigão, né, cara? E daí o amigo meu falou o seguinte, aquilo que tu falou aí, senhor. O cara falou, velho, nós temos que aprender a dançar. Olha os magrão, cara. E era real. Os caras que sabiam dançar o forró ali e pegavam as minhas todas. Sim, os pés de valsa, né? Isso até hoje em dia também é em tudo, né? No pagode também, em tudo. Se não souber dançar, tu vai. Mas tem que ser bonito, Paulo. Só dançar. Não adianta, né? Se o cara tem um nariz assim que não tem, eu não dá também. Deixa eu... É... Pode falar do meu nariz, cara. Não tem problema nenhum. Estou brincando, né? Estou brincando. E como é que foi essa ideia do reencontro, da reunião de novo da banda? Conta aí pra gente. Essa ideia partiu da ideia que o Giovanni teve de fazer uma noite de São João no boteco, né? E aí, bom, vamos fazer o quê? Vamos fazer pagode, São João e... Ah, quem sabe... Até o Giovanni deu a ideia, quem sabe a gente tenta reunir essa galera toda pra tocar de novo, né? E, nossa, menos de três dias todo mundo topou. Bah, que legal. E a gente tem o gaiteiro, que é o Paulinho Cardoso, que ele toca no Rock de Galpão. Bah, famoso. Bah, famoso. Bah, famoso. E eu até achava que o Paulinho não ia poder e tal, mas o Paulinho topou na hora. Tá tudo certo. Bah, que legal, cara. E dia 26 agora, então, é a grande volta. Dia 26 é a grande volta do nosso... A galera pede volta que já tá casado, com o filho, tem que arrumar babá, ficar com os filhos agora. Isso. Tem gente que já não pode, já tem que deixar as filhas. É, o meu caso, já tem dois pra deixar, não tem, mas só aí a nega véia é pra dançar, o Pablo também. É verdade. E assim, ó... E o Giovanni abrindo as portas do boteco pra galera. E assim, ó, já tá tudo reservado às mesas. É mesmo? Tudo reservado, todas as mesas. Quem quer ir agora tem que ficar de pé. Tem que ficar de pé. Ah, mas tu acha. Tem que dançar. Tem que dançar, né? Bah, que legal. E qual é a ideia, qual é a programação, o horário que começa? A partir das 21, o Tudinho vai tocar. Então, o Tudinho toca MPB, toca pop rock. Então, a gente vai fazer uma coisa bem diferenciada, né? Então, o Tudinho vai fazer, tem os convidados que vão lá tocar o Tom Astral, a gurizada. Então, antes a gente vai fazer uma abertura. Tem, tem esse tempo. Vai ser uma festa, quase uma festa retrô. É, é verdade. Então, aí começa a partir das 21, daí o Tudinho, né? Eu quero ver se andam em contato também com o Astral. Ei, Astral, me liga aí. Alô, Lu, Astral. Alô, Lu, Astral. A gente vai começar, então, aí, depois da meia-noite aí os guris tocam. Daí vão fazer um pé até de manhã. Me diz uma coisa, meu, agora pensando na Forro Bodó, até o Negão Nescau hoje andou tocando na... Sim, Nescau meu irmão. Sim, o Negão Nescau tocava Zabumba, né? Tocava Zabumba, quando eu saí da banda ele entrou. Um dia eu falei pra ele assim, eu tava... Tu tocava Triângulo? Não, Zabumba, Triângulo, Feijão Vocal, Zabumba, Marquinhos de Contrabaixo... Ah, por que que tu saiu e o Nescau entrou, cara? É... É... Um quadro de epotismo. É, é isso aí. Nós acertamos o cachilho. Um dia eu tirei o Nescau, nós tava tomando... Eu acho que nós tínhamos tomado um copo cada um de cerveja, nós tava bem tranquilo aí. Um copo? Não, é mentira. Eu cheguei pro Nescau todo um copo só. Daí eu cheguei pro Negão e falei assim, ó... Ah, Nescau, vou dizer uma coisa pra ti, cara. Essa Zabumba aí, até minha irmã toca, cara. Um dia eu vou pegar, vou comer um algodão doce no parque, vou pegar aquela vareta e me empresta o resto ali que eu vou. Ficou bem bravo, cometeu gargueta lá dentro. Não, dá pra intimar. E parece ser fácil, mas não é, né, cara? Não, não é. Parece ser muito fácil, mas não é. É o seguinte, cara, o importante sempre é separar os músicos dos percussionistas, né? É. É. Separar, né? Porque tu chega pro cara da Zabumba e diz assim, ó... É brabo quando os músicos, cara, precisam do percussionista pra tocar nos casamentos, sabe? Ah, que idade de Maguari. Mas é bom que tem cachê no casamento, as pessoas querem ir também. É, casamento também. Vamos dar o saco pra mal. Deixa eu só falar uma coisinha rápida também. O importante é que o bar do Giovanni, aí eu quero dar uma babada, porque a minha filha, meu Piazza, é uma apaixonada. Tem um almoço sensacional ali também, né? Só pra dar uma roubada no espaço aqui do... O almoço ali não tem explicação. Então, pra quem não sabe onde é que é, não tem erro. Subindo a Pedro Adams Filho, tem o Césio à esquerda. Senai. Senai, perdão. Tem o Senai à esquerda. Do outro lado, a calçada amarela, não tem erro. A calçada da fama, amarela. Aquela calçada amarela, ali é o restaurante. Boteco do Giovanni, né? Mas o restaurante ao meio-dia é sensacional. Um buffet de comida caseira, cara. Vou lá, parece que foi... Não vou dizer minha mãe, porque minha mãe assim vai ficar magoada. Minha avó que fez. E na sexta-feira, rola... E na sexta-feira, meio-dia... A mãe vai dizer... Ah, me trocou minha comida pelo restaurante. Mas é quase isso, mãe. É quase isso. E na sexta-feira, meio-dia, rola aquele galetinho de sempre, né? É verdade. Galetinho, né? Galetinho com polentinha, massa... Por isso que ele parou de tocar. Tinha que acordar cedo pra começar o galeto e coisa rádio. Daí o Nescau assumiu. E não tinha, na época, o cara que fazia percussão, que tocava com dois agogôs nos pés. Isso era o Marquinhos... O nome dele é Marquinhos, ele é de Porto Alegre. Percussonista. Hoje ele toca naquele samba free. Samba free? Marquinhos. Não tiveram o Joninhas na época também na banda? Ou é Marquinhos também, que tocava baixo? Marquinhos. 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 É, isso aí. Irmão do Joninha. Do Joninha, né? Isso, Marquinhos toca. E qual é que é a turma que vai... Toca com o Forró Bodó também? Sim, Marquinhos toca. Vai estar lá no show do seu? Vai estar lá também. Pô, então eu vou lá. Vou ter que rever toda. Eu ia perguntar qual é que vai ser a formação da Forró Bodó lá, pra quem é fã aí, que nem a gente viu vários shows aí. Vai ser a primeira formação, né? Que a segunda formação não tinha o Nescau no meu lugar, né? Sim. Então vai ser eu... A Salmundo, Salmundo. A Salmundo, é. Eu, o Zabumba Voz, o Feijão, o Triângulo Voz, o Paulinho Cardoso, o Acordeon e o Marquinhos. Tiraram o Nescau da Receita, mas a Receita continuou... O Nescau tá lá em Santa Catarina. Não, é Santa Catarina. O próximo Nescau. Ah, lá em... Ah, que legal. Me cortaram aqui, emagreci, ó. Tá bom, cara? Tudo bem. Isso vai rolar. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xandão pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu e o meu Vamos simbora, né? Ah, vai rolar essa aí, essa rola. Rola, rola, rola. Tem que rolar, né? Cara, eu sou fã de duas. Isso é Gonzagão, né? Isso, isso. Eu gosto dessa e é que nem Giló. Aquela. Se a gente lembra só por ler Do amor que a gente um dia perdeu E pode falar de mim, cara. Mas é coisa bem boa ouvir o baião, né? É bem boa. Cara, olha só, gurizada. Tudo tá mandando mensagem. Sabe contar pra nós aí, colega? O que que é? O forró é a música ou o baião é a música E o forró é a festa? Qual é a história? Caramba, nós tínhamos que ter trazido o livro de Eli Que é o Feijão, né? Feijão é o cara que sabe tudo. Ah, eu li o oráculo do Matriz Tem toda a divisão, né? Tem o forró, tem o pé de serra Tem o pé de serra, tem o pé de serra Tem vários estilos também, né? Tem o coco, tem o chachado, né? Tem o baião Olha só, ô Rodrigo O baião é o Gonzagão velho aqui Isso, isso aí A galera tá mandando mensagem aqui Falando que a imagem tá preta e branca A gente tem um retorno aqui Que é o mesmo retorno que as pessoas têm em casa E a nossa imagem tá colorida Tá levando o tempo, tá com o Vodô, não, né? Chegou a voltar preto e branco a imagem É, então dá uma olhada aí, cara Aqui tá tranquilo Ah, o pessoal tá perguntando aqui Se a imagem que tá preta e branca É pra quem tá assistindo pela internet Porque pela NET TV Tá colorida Acabei de perguntar isso, cara Tu não tá precisando de atenção Não, tu afirmou, tu não perguntou O pessoal tá perguntando, cara Tá aqui, tá? Se a imagem O pessoal da TV tá perguntando, então Se quem tá olhando preto e branco É pela internet É isso, né? É sacanagem Porque pela TV ali tá colorida, entendeu? Pela NET TV tá colorida É isso? Então quem tá nos assistindo em Singapura O cara já vem no... O cara é do pelo Já vê esse verde preto e branco Deixa eu ver É, verdade É Quem tá nos assistindo nesse momento E no Chile Né, Paulo? Ah tá, então a galera tá dizendo Que na TV tá preto e branco Na TV tá preto e branco Então tá bom Estranho, né? Porque aqui é a TV Não, mas tá certo, Rodrigo? Ah, é um especial Nós estamos aí com um especial O ano 50 Ah, pô Da TV Vintage Isso aí, ó TV Vintage Especial ano 50 Programa Vintage Desculpa aí, cara Por isso vocês tem que No Jornal do Almoço Não acontece essas coisas Não fica preto e branco No meio da programação O Tiquinho Maurício Mas no Jornal do Almoço Os caras não comem as balas do apresentador, velho É Os caras chegaram aqui e começaram o programa Dá uma bala aí Pega aí Pega aí A ideia do bar, assim Até onde eu sei o bar de branco Toca mais samba, né? É A história é assim, né? Eu toquei, toquei a minha vida toda, né? Não sabia, senhor O maior tocador de pandeiro do Sul do Brasil, cara Ouso dizer até da Um dos melhores aí do Brasil É mesmo, cara Cara, charola É que tu é meu amigo Não, não É verdade Eu toquei, toquei, toquei Então, tu sabe A gente em cima do palco Muitas vezes A gente tem que tocar o que o público quer assistir Sim Entendeu? Aí eu sempre tive a vontade de abrir o bar E daí eu disse assim Ah, vou fazer uma coisa que eu gosto Que é samba de raiz Então muitos disseram Pô, irmão Tu vai cantar Vai abrir um bar de samba de raiz Aqui na nossa cidade Que não vai rolar Digo, ah, gente Eu vou fazer Eu acho que vai rolar E foi, então O bar é Ele tem aquela bandeira É o samba, samba, samba de raiz E faz quatro anos e meio já Graças a Deus, né? O maior sucesso E Ô, Giovanni, samba de raiz É a mesma coisa que o samba de mesa Que eles chamam ali Que o pessoal ficava com a caixinha de fósforo ali É isso ali o início do samba, né? Cara, é o seguinte, ó, cara Tá tudo muito parecido, né? Tu pega música pop Às vezes os caras pegam um popzão Bota um pandeiro Dizem que é um pagode Aí pega o popzão Bota uma gaita Virou sertanejo universitário Então tudo meio parecido E o samba de raiz É aquela É Originais do samba Quem é? Bete Carvalho É isso aí, é Paulinho da Viola Funde Quintal Funde Quintal Alcione, né? Ah, meu pai, cara Não teve algum domingo de manhã Que eu não me acordei Reinaldo Arlindo Cruz Então tem essa bandeira, assim E tem essa diferença, né? Então é muito legal Eu tenho Hoje De Porto Alegre De Samba de Raiz Hoje Que não desses antigos Fazendo ainda Tocando um novo Samba de Raiz Existe alguém que faça isso aí? Tem, mas Pra cá Seria o Nogueira Aquele jogo Nogueira Não, dessa linha tem Tem o Reinaldo Tem Reinaldo, né? Mas que colhe herança do pai dele Muito do pai dele Sim, muito do pai dele Isso aí, ele bebe dessa fonte aí Tem Arlindo, né? Arlindo Arlindo Cruz Tem aquele outro Muita gente Bem gordão, aquele é o Arlindo Cruz E tem o Jorge Aragão também, né? Jorge Aragão Então eles A linhagem deles O Arlindo era dos originais? Qual era? Não, não O Arlindo era do Fonte Quintal Tocava banjo Fonte Quintal E o Mussum Dos Trapalhões Lá atrás Originais Originais Então é uma linha assim Esse é o Samba de Raiz Esse é o Samba de Raiz É só que o Rodrigo tá dizendo Que a gente tem que ir pro intervalo Na volta A gente, de repente Vamos correndo lá pegar No pandeiro Pra fazer uma demonstração Pra os caras verem que eu não tô mentindo Mas o seguinte, ó Só dar um toque legal Só mais um toquezinho do restaurante Quem for lá Não pode deixar de ver a galeria Estelar Parece uma constelação Uma galáxia Do que? De todas as estrelas Que ele já encontrou Em lugares que ele veja E muitos desses que ele citou Aí do Samba de Raiz Estão lá Em fotografias nas paredes Então dá pra fazer um tour Pela música Pela música Pelo Samba Digamos, né? Só nas fotografias Tem na parede do restaurante Pena que não tem fotografias Mas não vai faltar a oportunidade De eles virem aqui mais vezes Falar de mais shows da Pão Robodó Quando a Pão Robodó estiver indo Pro Planeta Atlântica Vai vir aqui também Acho que já foi, velho Já foi, né? Eu me lembro que foi naqueles palcos alternativos Que tinha, né? Isso aí Cara, vamos pro intervalo Então a gente volta com o Papo com a Gurizada aqui Continua falando mais de música De Samba e de festa Já voltando Tchau.